Bom dia, meu povo bonito do nosso canal, Família em Cristo, vivendo da natureza. Tô aqui mostrando hoje o nosso pé de jabuticaba híbrida, né? Ela veio bem pequenininha de Minas Gerais, né? Foi o seu Antônio de Minas Gerais que trouxe e nós compramos da mão dele. E ela já tá há vários anos nesse balde aqui, ó, que é de máquina de lavar roupa. E meu esposo agora vai tirá-la, colocar ela, transportá-la pro chão, mesmo do jeito que ela tá. Olha aí, ó, cheia de muitas flores, ó. Mas, gente, não tem como mais ela ficar aqui, porque, como vocês estão vendo, ó, tá bem pequenininha a jabuticaba, porque já tá há muitos anos ela aqui, então já não tem mais nutriente que ela precisa, né? Estamos aqui no terceiro dia, aqui no pezinho de jabuticaba, né, amor? Então, amor, fazendo a mudança do vaso, aqui já quebramos o vaso tudo, mostra aqui, amor. Olha aí, só os pedacinhos. Tem que quebrar tudo, gente, pra poder tirar, entendeu? Mas ele mesmo tava todo assim. Ele tava entrando em decomposição, aí nós, ó, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô tirando por baixo, meu filho Fábio tá segurando, ela não cai pra lá, já limpei. Agora eu vou botar essa tábua aqui, ó, pra me virar ele de volta pra cá, pra me limpar o outro lado. Por quê? Isso aqui foi quando eu coloquei, eu coloquei... Exopor, né? É, que é do dreno do filtro. Pra água, pra... Pra as raízes. Pra as raízes não compactar no fundo, ó. Ficou, tá muito legal o turrão dela aqui. Já foi, né? Ela, essa jabuticaba, acho que tem de três a quatro anos, né, nesse vaso? Sim, mais ou menos. Eu comprei ela, um rapaz que eu já falei de Minas Gerais, e ele já, já comprei ela com fruto. Aí a gente vai agora, vou virar pro outro lado, fazer a limpeza, depois o que que eu vou fazer, gente? Tô com uma corda velha aqui, ó. Eu vou colocar essa corda de baixo, bem no centro, duas pernas. De lá, e outra assim. Aí meu filho, Fábio, vai pegar de lá, e eu dar aqui pra nós botar ela lá. Na hora eu vou mostrar pra vocês. Vou limpar o outro lado ali. Vou tirar ela pra cá agora, pra gente ver. Vou tirar essa daqui. Essas mentinhas aí, nós vamos tirar todas. Pois é, linda, né? Tem cada uma linda. Gente, deu pra limpar legal, meu irmão. Muito legal. Deu pra limpar mesmo, bem legal. Graças a Deus, agora vou passar as cordas. Gente, vocês podem estar dizendo assim, pensando, nossa, três dias pra mudar um pezinho desse. É porque aqui tá chovendo bastante. E aí, quando o Bira disse que vai, eu dei que tava o buraco. Foi. E aí, o Bira tá gripado, não tem como ficar pegando chuva, né? Bota essa perna pra lá. Solta aí. Pode soltar agora, tem que ir a perna. Vai cair, solta. Vai soltar, não cai não. Tá soltando. Puxa, tenta puxar as pontas que tá compridas pra nós. Pra onde? Aí, pra puxar essa daí. Vamos levantar assim, nós dois. Ó, lá bem no centro. Mas ela não... Fazer igual o caboclo, ela não dá treva pra parar. Todo tempo contando. Aí, eu vejo que fazia assim. Só pra botar a mão ou pra entregar essa perna. Não, pode puxar. Sabe, nós vamos levantar. Vamos tentar levantar ela só pra nós tirar. Tirar o cozinho do barco. Vamos ver se vai dar certo. Pega umas pernas. Vamos ver se vai ter força pra isso. Não tinha muita coisa. Faltou força. Mas tá bom, tá manchinho. Eu tô sem apoio pra chamar. Quer vir pra cá? Vem pra isso aqui. Não sei se tu vai dar conta. É bom, mas que tu. Só pode tirar ela aqui e botar pra cá só um pouquinho. Pra cá. Só pra não levantar. Só pra tirar pra cá. Pra tirar a peça de baixo. Vai. 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 Não vai nada, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Tá rasgando a tira. Não vai. É porque aquele negócio lá ele tem um ranchinho. Tá. Vamos pegar. É sem apoio. Vamos ver agora. Garravei assim, pertinho assim. Assim, igual eu tô pegando aqui. Assim. Vamos tentar levantar assim nós dois. Pera aí. Assim, ó. Ó, vai. Aê. Filmou? Filmei. Ah. Coisa linda aí. Agora é só puxar a ponta da cor. Ó. Ó, gente, ó. Essa ideia aqui, fazer com o Deus que Deus. Porque eu nunca vi esse lugar nenhum. Tá bom. Gente, agora a gente vai trabalhar em cima dessas mudas. Que... Nasceram muitas, né? Nasceram muitas mudas. Eu vou fazer mudas. Olha aqui. Eu botei uma tábua de baixo, ó. Pra poder tirar. Ela com só o tanto de isopor picado que eu pico pra me fazer essas mudas. Isso foi quando eu comprei ele que eu tirei do... Eu acredito, gente. Que esse galho aqui, ó. Eu creio que eu acho que eu vou cortar. Esse aqui. E esse aqui. Eu vou deixar só esses dois aqui. Que tão pra cima. Esse aqui. E esse. Que a jabuticaba dá no galho. Tá nos galhos mais bruxos. Aqui tá cheio de jabuticabinha. Agora ele vai melhorar mais no chão. Não é pra vender. Só pra nosso consumo. Galera, tu colocou aqui. Qualquer um muda de minhoca. Esse aqui é só um muda de minhoca. Isso aqui, ó. Aqui tá cheio de minhoca no pé dessa jabuticaba. Aí essas mudas aqui, ó. São de caroço. Agora essa bem daqui, ó. É da raiz. Aí essa daqui. Eu vou tirar ela. Olha como bota a jabuticaba até embaixo, ó. Ó. Ó, jabuticabinha, ó. Tá pegando? Tô. Essa daqui eu vou serrar bem aqui. Ver se eu tiro um pouco de raiz. Pra eu fazer uma muda dessa daqui. Eu já tenho muda dessa daqui que tão colocando. Eu dei pra minha irmã mesmo. Aí Valera vai degostar. Uma jabuticaba. Com minha mão só terra. Ganha essa daí, amor. Tá onde tá? Dá lá de lá. Ai, medonhona. Ai. A Ana Valera tá fazendo as coisas dela na cozinha e eu tô empatando ela aqui pra fazer esses vídeos. É que hora eu vou pegar alguma coisa em fogo. Eu não tomo com pressa pra comer. Ai. Hoje eu não saí pra trabalhar, tô gripado. Olha aí, gente. É linda, né? Come aí, meu amor. Que maravilha. Gente, eu tô muito gripado. Ontem Valera pegou, gente. Vou comer um pouquinho aqui. Gente, Valera, ontem tirou daqui, gente. Esse aqui, ó. É o vique puro. Minha punhada mesmo que me deu. Isso aqui é vique, vique. Gente, ontem eu tava ruim, ruim. Eu tava lá, com o lagrimijando. Os olhos, correndo. Do nariz. Ela fez com mel. Gente, para a honra e glória de Deus. Tô bem melhor. Bem melhor mesmo. Tô bem melhor. Olha as nossas penosas ali, ó. Ó, essa galinha linda. Ó, que coisa linda aí, ó. Depois nós vamos fazer um vídeo dela. Isso aí é surpresa. Gente, ontem nós tava vendo aqui. Que do lado do pé de jabuticabo, ó. Eu tirei o cajazeiro, né? Olha, gente. Como tá aqui, ó. Esse aqui é o outro pé de acerola nosso. Arriou aqui, ó. Só de acerola, mas tá arriado, ó. Olha, foi pro chão, ó. Tá vendo? Olha aí, gente, ó. Essa é só acerola. Arriou aqui. E não é acerola pequena, ó. Olha o tamanho. Ó, pra vocês verem aqui na minha mão, ó. É grande, gente. É acerola. É grande. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Acerola grande, linda. Sabe que... É muito bonita. Sabe o que eu coloquei, gente? Vocês possam até... É achar que... Que possa, que não seja por isso. Mas eu vou falar pra vocês que foi por isso. Eu... Sabe o que nós fizemos aqui? Eu abri uma... Aquela... Esqueci como é que dá o nome. No pé. No pé da... No pé da acerola. Gente, eu tava com bastante esterco de... Da porca aqui. Esterco de porco. Eu abri a vala. Só que tem outro nome que... O escabocco mais experiente fala aí. Eu abri a vala no pé da acerola. Um pouquinho longe. Assim, meio metro do pé da acerola. Noventa centímetros. E taquei o adubo curtido do esterco da porca que eu tinha aqui. Uma caixa de isopor juntada. Gente, o resultado é isso aqui, ó. Não é coisa de inventar. É... Ela não... Não coloquei outro adubo a não ser esse aqui nela. E ficou desse... Dessa forma aí. Tá bom? Dona Valera. Aqui também tem. Aqui também tem. No pé de jabuticaba. Sabe onde eu tirei aqui, gente? Aqui era o pé da... O pé lá. Sabe o que eu fiz aqui nesse local aqui? Gente, eu taquei adubo. Aqui do lado, ó. Mas taquei adubo mesmo. Joguei todo o estrumo dos porcos que eu tinha aqui. Pra não jogar fora. Curtido. Tem que ser curtido. Joguei todo aqui. Quando a raída dessa jabuticaba aqui, ó. Alcançar aqui. A raiz não precisa eu adubar pelo bom tempo. Que essa raiz aqui, ela vai... Ela vai se alimentar deste... Deste adubo que ta aqui do lado. Tá bom? Isso aí são experiências que a gente... Deus vai dando pra nós. Que eu não sou nenhum agrônomo. A gente... Sempre está aprendendo com Deus. E com as pessoas que Deus tem usado no YouTube. O YouTube aí é cheio de informação pra quem quer... Coisas boas. Tem coisas ruins. Mas quem procura aprender coisas boas... A todos... A todos do nosso canal Família em Cristo, Vivendo da Natureza. E você que... Que está olhando agora este vídeo. Estamos aqui em casa hoje. Mostrando a continuação do vídeo do pé de jabuticaba, né? Que a gente mudou. Mas eu ainda não editei o vídeo, né? Porque ainda tínhamos outras coisinhas pra acertar nela, né? E não foi só um dia. E agora, por causa dessas bonitas de linda aqui, ó... O nosso galo da raça Isabral, com as suas... Com as suas galinhas aí, nós vamos ter que... Que fazer... Tirar as mudas que estavam nos pés, né? Porque senão eles vão destruir as mudinhas. Tem muita mudinha de jabuticaba, né? Deixa eu mostrar aqui as penózinhas pra vocês aqui em casa. Ó o meu pezinho de cajamanga. Ó elas aqui. O meu esposo deixou esse pedaço aqui pra elas. E com os ratinhos que a gente tem. A gente não estava mais criando. Mas aí decidimos criar... Novamente. Porque é tão gostoso a gente comer um ovinho, né? Ó o nosso pé de abacate. E aí... E aí... E aí, moço? Bonito, né, gente? Top mesmo, gala. Estigado, meu esposo, e feito um negócio com o irmão Isaac. Um abraço, falando nisso, nosso querido irmão Isaac. Olha aqui, meu esposo. Ó, estão vendo aí, gente, o que elas fazem? E elas são mansas, gente. Mansa de... Duque não faz... Duque? Vigia aí, Duque. Esse aqui é o Duque, ó. Olha, olha o meu esposo. Dá um oi primeiro aí para o pessoal do canal. Perdão, perdão, perdão. Gente, boa tarde. Faz igual o irmão Luciano. Quem está assistindo pela tarde, boa tarde. Quem está pela manhã, bom dia. Quem está pela noite, boa noite. Uma boa noite. Tá assim, irmão Luciano, é uma abenço. Gente, a gente estamos com umas penosas aqui, mais galinhas, que a gente está... Nós temos um tempo com os portos. Nós estamos só com um ali, que é para nós comer. Nós deixamos daquela alinhada a um. E os outros nós vendemos para o nosso irmão Giovanni. Um abração para Giovanni e toda a sua família. Deus continue abençoando a vida dele, os seus projetos. E a gente passou a porca para ele com as leitoas, três leitoas, né? Não, duas leitoas. Duas leitoas e um leitão. E fiquemos com um. Aí nós resolvimos para não ficar com o lugar para aproveitar. E nós estamos criando galinhas. E essas galinhas, só que a galinha, ela é um pouquinho de temorzinha. Elas vieram agora no espelho de cabelo. Nós temos vídeo mudando. Gente, tem muita muda. E a gente vai tirar as mudas dele. Foi, a gente mostrou no dia que estava mudando ela. Para cá, né? Que vocês vão ver quando eu editar o vídeo. Vocês vão acompanhar desde o começo até ela chegar até aqui. E vocês vão ver a quantidade de mudas que tem na raiz, né amor? É, amor. E quem quiser economizar com saquinho. Gente, isso aqui é saquinho de arroz. Estão fazendo propaganda do arroz. Estão fazendo propaganda de arroz. Gente, eles são resistentes. Dá para ela ficar uma muda boa até transplantar. Aí eu corto aqui a pontinha, bem no biquinho dele. Só para ter o dreno. Fiz o dreno de um lado e do outro. Aí eu venho. Corto aqui para ficar retinho. Aí eu fiz um saquinho. Olha como ele fica. Aí eu vou tirar essas mudas tudinhas. Essas mudas é para me dar. Para os irmãos do canal que desejar um pezinho de jabuticaba. Ele demora mais para colocar. O bom é de oporquia. Só que eu não tenho oporquia não. De encher. Na verdade eu nunca consegui fazer. Eu ainda não fiz muda de oporquia. Dessa jabuticaba. De outras eu já fiz. Aí eu vou aqui fazer arrancar esse. Como eu falei no vídeo. Olha o jabuticaba aqui. Dá uma para minha esposa aqui. Vou saborear mas jabuticaba. Gente é tão bom. Olha gente. Sai uma terra aqui. Isso aqui foi o que disse. E o pra cá do barranco. Eu vou primeiro. Descubra aqui onde está o pezinho. Aí eu venho aqui. Olha. Olha. Olha como é fácil. Deixa eu aproximar bem aqui. Fez isso aqui. Não perdeu nenhum detalhe. Deu uma forçadinha com o facão. Olha gente. Olha que coisa linda aqui. Olha. Que mamudo. Aí eu venho agora aqui no saquinho. Você está vendo essa raiz aqui. É a pivô da jabuticaba. Muito bonita né Biro. Uma mudinha. Essa mudinha ela demora. O que que a gente faz? Já estou com umas ali. A gente pega um galho. Com a mesma proporção. Eu não sei se chama o nome. Proporção. Proporção. E vamos falar da nossa linguagem. Não vamos inventar. É da mesma grossura. Da mesma grossura. Se é da grossura. Não pode ser muito grosso. É bom menos. De um lápis. E corta, racha, faz o gafo. A gente tem um japonês. Tem um canal do japonês. Ele é especialista em enxertar jabuticaba. Entra no YouTube. Eu não sei o nome dele. É porque a gente mudou essa deficiência. Era para a gente ter anotado o nome dele. É. E ele é uma potência para... Se tivesse uma vazia. Se minha fosse maior aqui. Seria até melhor. Aquele saquinho próprio para plantar. Eu acho que eu acredito que esse pé aqui eu vou colocar dentro de um... Eu tenho um baldinho ali. Eu vou deixar ele aqui. Porque ele está grande. Ele está grande, gente. Eu vou deixar ele bem aqui. Deixa ele aí reservado. Reservadinho. Ajeitadinho aqui. Vou botar ele dentro do maior. Vou tirar o menor aqui. Tem muito. Olha como está aqui. Deixa eu ver aqui. Olha esse outro grande aqui. Vou tirar bastante muda. Agora esse que está aqui, gente. Se meu muda é para rodar para lá. Esse daqui. Não é... Pé. Esse aqui, gente. Esse aqui é excelente. Eita, olha que é jabuticaba vindo lá do fundo. Esse aqui é excelente para tirar muda. E essa muda com um ano já está colocando. Um ano, dois anos já está colocando. Porque ela é do pé da jabuticaba. E já tem jabuticaba lá. Deixa eu aproximar aqui. Olha aí, meu povo. Está vendo aqui, olha. Já jabuticaba que está vindo aqui do fundo. Que coisa linda. Aí é na cepa dela. Na cepa, olha. Gente, eu vou tirar aqui. Porque eu vou adubar esse pé de jabuticaba agora. Para ele colocar bastante. Isso aqui não é o torrão, olha. Olha o torrão dela, olha. Olha, essa terra aqui, olha. É dela, o torrão dela, olha. Eu acredito que esse pé de jabuticaba aqui, gente. Ele fodeu porquia. Porque para colocar lá do chão, igual essa pede de jabuticaba bota. Olha uma jabuticabinha, olha. Já caiu. Para colocar assim do pé aqui. Se fosse ao porquia, ia colocar de cima. É, se fosse enxerto. O cavalo não estaria botando. E tinha a marca do cavalo. Esse aqui não tem. E essa aqui, essa jabuticaba eu comprei de Minas Gerais. Esse pé de jabuticaba, tá bom? Eu vou fazer o resto das mudas, igual eu fiz essa daqui. Depois nós voltamos já adubando aqui e ajeitando aqui. Tá bom? Eu vou arrancar tudo. Deixar o pé limpo, adubar e colocar mais telha. Por causa da garrafa. Agora aqui, olha. O que você sente? Gente, para nós é gratificante. E aí? E aí? E aí? o certo é tirar também a gente vai ver para baixo peraí só um minutinho vou mostrar aqui como que se corta né para os irmãos poderia aprender porque até poudar não se poda de qualquer jeito é tipo assim enviasado né isso aí é bom cortar ele desce aqui ó só um minutinho peraí que eu tô com a vista gente que tá peraí não tô vendo a mão enviasado vou cortar enviasado esses que descem é isso daqui eu vou cortar com jabuticaba o certo é poudar aqui gente ó esse daqui depois que ela subir mais eu vou poudar vou tirar ainda tá produzindo eu vou deixar eles aqui tô fazendo essa pouda aqui porque mas eu vou mais para frente depois que eu tirar essas é só para limpar aqui vamos pegar do barco nem como entrar aqui ah mas já é mais aqui é que eu chamo de mesa aqui exato o poder de irmão Isai essa daí está top olha gente, o que eu descobri aqui mamuda está vendo isso aqui nossa gente é a raiz da jabuticaba essa daí é 100% essa aqui sim essa aqui é mamuda mamuda aqui para botar no caso aí ela ela produz já vai produzir logo gente, que bem, é igual aquela lá do sítio que você tirou tem uma dessa daqui gente que ele tirou e ele deu para a irmã dele a Meriane é coisa linda um abraço também para a Eliane a Eliane é minha cunhada lá de Brasília também tem um pezinho de jabuticaba deixa eu focar bem aqui mesmo está vendo isso aqui essa aqui é o xodó essa aqui é da raiz dá para pegar? nossa, que coisa linda tem que pintar aí eu vou passar uma tintinha aqui só uma tinta só para essa muda aqui gente é uma muda essa daqui é eu não vou dizer 100% 100% só para a Pai do Céu 90% aqui dá certo e dá certo porque ela está toda enraizada aqui e não tem como ela morrer tá bom? essa muda aqui eu vou identificar ela que ela não é de semente não olha o desbastamento que eu fiz essa aqui eu tirei quase de tronco mas ela não criou raiz essa daqui essa aqui não nasce não tem nenhuma raiz nem sinal de raiz arrancou da lasca mesmo da lasca da lateral bem embaixo do pé mas nós vamos botar dentro d'água vamos botar dentro d'água para ver se tem raiz mas não não tem possibilidade de dar certo essa daqui só se caso possa que aconteça mas não não tem como tá bom? por essa aqui sim aí ó tá pronto aqui ó a limpeza eu vou deixar esse bem aqui que eu cortei uma raiz e bem aqui parece que nasceu um bruto não sei se não é mesmo aí eu vou deixar ela aqui porque ela tá com raiz tá cortada mas só que ela possa como ela já foi desligada ela foi desligada da planta ela vai forçar aí talvez ela estimule e bota um bruto aqui se ela botar a muda tá pronta agora gente eu vou adubar bem adubada isso aqui ainda é coisa de palmeira ó os tipos de palmeira agora eu vou adubar ela aqui jogar mais adubo mais que já tinha e vou cobrir com telha gente tem jabuticaba olha que jabuticaba pudra estraga bastante tem uns bichinhos como é o nome do bichinho olha como tá gente ó verdinho ó essa jabuticaba é jabuticaba híbrida híbrida e ela bota todo o tempo tá bom vou comer umas aqui ai a esposa minha delas são lindas dá uma pra minha esposa vou pegar aqui já mostrando aqui as que meu esposo já tirou que coisa linda gente só muda legal só no ponto de olha o total deu sem ser essa daqui essa daqui é o que eu já separei deu uma duas três quatro uma duas três quatro cinco cinco com torrão agora essa daqui gente ó como ficou aqui ó só de raizinha ó vou botar dentro um copo de um copinho pra ver se dá certo tá essa daqui eu vou botar no copinho que a gente vai enterrar no copinho pra ver se dá certo se der certo a gente vai mostrar né Bira é se der certo eu vou mostrar que ai se alguém tiver interessado né é se alguém quiser como eu falei sempre demora botar demora mais tem pessoas que tem maior vontade de ter um pezinho de jabuticaba quem tem quem já tem sabe qual era a vontade de ter olha o tanto ó quase um oito aqui ó tudo enraizadinho vou botar no copo essa daqui vou botar no saquinho vou começar a botar no saquinho agora tudo aí eu te mostro ok ok tchau 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 gente já trouxemos pra cá os pés de jabuticaba esse aqui como eu falei a gente colocou a gente colocou identificado que esse aqui é a cepa isso aqui é uma muda onde daqui um ano dois anos já vai ter jabuticaba esse aqui são os pés tá aqui a criança tem jabuticaba ele foi planta nosso neto Pedro Henrique ele é autista mas é uma benção inteligente né Pedro é inteligente é forte esse aqui gente é um que eu já tinha olha que coisa linda ele tá bonito bonita 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 dona Valéria vai finalizar o vídeo aí tá suja gente queremos agradecer a todos vocês por estarem aqui no presente no nosso canal e só temos a louvar a Deus pela vida de cada um de vocês tá e que todos nós possamos a cada dia estar cuidando da natureza né porque a natureza tem aquele dizer assim que quem planta colhe graças a Deus o meu esposo ele gosta de plantar e ele tem plantado e tem colhido então que você também possa ser assim um diazinho tá bom um beijo pra todos fiquem todos na paz do Senhor Jesus e tchau e não deixe de deixar aquele seu like e Pedro vem cá fala lá ele também quer falar e se inscreva no nosso canal e dá o joinha e compartilha compartilha em nome de Jesus gente esse isso aqui era um canteiro de geladeira era cheio de mato de canteiro e nós colocamos em outro lugar e agora eu estou desvaziando aqui tirando esse adubo esse humo de minhoca pra gente tirar ele daqui nós vamos tirar daqui que aqui a gente tem um pouco projeto nessa área aqui quem sabe depois de realizada que é na nossa casa a gente fala pros nossos irmãos e aí